A reserva da biosfera era uma área bastante pequena, correspondia aos limites iniciais da reserva natural, que eram 517 hectares. Entretanto, a reserva natural foi alargada para os atuais 817 hectares. É uma distinção da Unesco para o património natural equivalente ao património material ou equivalente ao património cultural, as reservas da biosfera têm que incorporar populações. Não basta que sejam apenas locais com determinados valores naturais, que sejam locais que servem como laboratórios vivos, e têm que também ser locais, e este foi o aspecto novo, ou o aspecto que foi dado de maior preponderância, têm que ser locais ligados a uma utilização sustentada dos recursos naturais. Nós contratamos uma associação de agricultores, a Agrotejo, e a Agrotejo apresentou uma candidatura à Unesco que foi aprovada. E a reserva da biosfera, atualmente, é todo este território. São cerca de 6 mil hectares de lesíria. São este território de lesíria, que é banhado pelo rio Almondo e banhado também pelo rio Alviela. Vocês passaram o rio Alviela. Aliás, estes dois rios, de alguma forma, conferem uma identidade particular a este território. São dois rios muito idênticos. A reserva da biosfera vem proteger a lesíria. E nós estamos em plena lesíria. Estamos em plena lesíria. Estamos já a aproximar do polo do Ocredor. Os sapos têm a pele como duas. As rãs, não. O sapo é a maior nem tanto. Têm alguma peçonha pelo seguinte. Porque são animais de sangue nudo. De sangue nudo. Pelo nua. Não têm escamas, não têm penas, não têm pêlos. A partir disso, segregam um líquido para matar os parasitas. Mas não. Agora, é impressionante. O sapo tem um aspecto mais asqueroso. O maior anfíbio, a nua, é um sapo. Isto é um sapo. Isto é um sapo. E estão-se a ter rugas verdes. Agora, é impressionante. Desde que veio o lagostim, desapareceram imensos. Isto não é um sapo verde? Não, não é um sapo verde. Já está-te esperando. É assim. Não, olha lá. Tem as rugas. Estas rugas. Não, que ele foi à clínica da Lilica. Mas é difícil. É a clínica da Lilica nessa. Infelizmente, estão a desaparecer à frente toda por causa dos lagostim.